Pessoal, agora é o cabo Reaser. O kit Reaser é o que? Vem esse cabinho aqui, esse negocinho aqui, esse aqui e essa tomadinha pra dar energia no cabo. Então, como a gente faz? Você já pode ir montando isso. Você observou, encaixa, segura firme aqui, tá? E, ó, encaixou. Pronto. Aí não entra mesmo tudo, não. Fica assim mesmo. Aí você já pega do outro lado, que essa aqui vai na placa-mãe, na PCI Express, que é a placa-mãe. Esse aqui fica na placa de vídeo. Aí você já pega isso aqui também, ó. Já olha a posição. Um tem que se encontrar e o outro. Segura aqui na tomadinha fêmea, vai vir aqui essa macho, acho que é assim que se fala, né? Ó, encaixou também. Pronto. Vai conectar a placa de vídeo, ó. Tem que separar isso aqui, ó. Isso aqui é uma travinha, que eu acho isso aqui horrível, só atrapalha a vida da gente. Mas, bota pra fora, tá? Pra você encaixar a placa de vídeo aqui. Tem a energia. Tem umas PCI Express agora. Essa aqui é a versão 006C. Tem umas que tem umas de energia aqui em cima também. Mas essa aqui não tem. Então a gente conecta a do lado. Por quê? Nós temos essa. Do outro lado é essa aqui que vai na fonte. Essa aqui vai na fonte. Isso aqui vai na plaquinha do nosso RISER. Observa que aqui tem uma trava. Não sei se deu pra ver. A travinha aqui. Então, você... Aqui também tem outro pra segurar. Então você tem que colocar essa travinha pra cima. Segura da mesma forma. Segura isso aqui. Firme. Vem com a travinha e ela vai dar um estalinho, ó. Pronto. Já segurou. Então aí tá pronto você conectar placa mãe e placa de vídeo. Como é que vai conectar a placa de vídeo? Já vamos pegar a placa de vídeo aqui e fazer logo uma vez. Tá meio assim no chão, gente. Porque fica fácil pra eu mostrar. Do que... Aí você acha que vai encaixar aqui? Não. Você tem que observar que a placa de vídeo, ela tem uma... Essa trava aqui, ó. Essa beiradinha aqui pra fora. Que ela vai encaixar aqui. Então, ó. Não vai dar certo. Você tem que virar. Até mesmo aqui no cabo, no kit RISER, nessa placa, Vai ter uma... Fechando aqui. E aqui, ó. É desse lado. Então você vai ter que virar, ó. Ou você vira a placa de vídeo ou vira o kit todo. Entendeu? Pra você não forçar e quebrar nada. Então, ó. Fechadinha aqui. Vai encaixar aqui nessa daqui. Isso aqui é onde vai ficar aquela trava. Que eu comentei que eu detesto isso. Bota pra fora. Vem aqui. Ó. Posicionar a coisa no lugar certinho. E aí você vem, ó. Pronto. Forçou um pouquinho. Segurou. Tá? E isso aqui vai pra sua rig. Energia e dados com o adaptador PCI. Express. É isso aí, gente. Vamos continuar. E aí você vem, ó. 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 A CIDADE NO BRASIL